Música Todo mundo fazendo bem, vem gente de BH, São Paulo e até de Salvador para o desfile beneficente em prol da Santa Casa. Gisela Nitz foi lá e mostra tudo para você. Música Hoje o centro de convenções está repleto de personalidades da sociedade capixaba, que vieram prestigiar o desfile beneficente em prol da Santa Casa de Misericórdia. Música Marta, realmente é uma coisa linda você fazer um evento como esse por uma causa tão nobre. Veja, eu acho que é uma oportunidade única de você ter momentos de tanto prazer e tanta alegria para um público como esse. Essas crianças merecem isso e a gente está aqui para colaborar e fazer com que outros também abracem essa causa. Entraram várias pessoas com você, né? O Dorion, a Duet, mais alguém? Tem sim, foi o seguinte, eu acho que todo mundo precisa ter uma grande oportunidade. São pessoas que estão há pouco tempo no mercado e que são grandes parceiros e grandes companheiros. Além da Duet, a Adeline do Dorion, eu convidei também os meninos da CHUIS Clube, porque eu acho que parcerias sempre somam. Tanto tempo que a gente não vê a sociedade de Vitória tão unida e tão feliz com um evento como esse. Eu me surpreendi em função do trabalho das pessoas e da doação. Esse evento é integralmente feito por doações. Apenas eu funciono como canalizadora. Preciso das pessoas que doam e as pessoas que vêm. E isso, para mim, realmente superou a minha expectativa. Marta, muita gente veio de outras cidades para prestigiar esse evento, né? E como nós estamos sendo prestigiadas? Eu estou aqui com a Eduarda, filha do Amaury Júnior, que hoje, nesse momento, está com um mega evento em São Paulo, no IUNIC. Já é a prévia do nosso Primavera-Verão. É uma pessoa fantástica. Ela veio exclusivamente nos prestigiar. Estamos com quatro pessoas fantásticas que vieram de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. Vocês terão a oportunidade de conhecer. São estilistas famosos, fantásticos e também duas grandes surpresas. Uma cantora da Bahia e outra cantora de São Paulo. Então, hoje à noite promete. Eu acho que vai ser um sucesso. Duda, depois de 12 anos de sucesso da Casa Moda, esse ano teve Casa Moda Noivas, né? Isso. Esse ano a Casa Moda abriu só as portas ao público, né? Porque foram 12 anos só fechados sempre para o atacado, para lojas do Brasil inteiro, como a da Marta, que está com esse evento aqui maravilhoso. E aí nós abrimos ao público a Casa Moda Noivas. Pegamos todos os principais estilistas brasileiros, como a Marta Medeiros, o André Lima, a Glória Coelho. Todos, todos os principais. E todos eles tinham coleções de noivas que nunca tinham sido expostas ao público final. Você até podia comprar o vestido deles, mas tinha que ir lá, bater de porta em porta. Então, a gente juntou todos os principais designers, né? Com as suas coleções de noiva e abrimos ao público. Foi o maior sucesso. Mãe de noivo tem que ter roupa da Mabel Magalhães aqui em Vitória. Uai, eu acho isso ótimo escutar isso, né? É um elogio para mim. É muito bom ter essa parceria com a Marta, esse desfile maravilhoso que ela está fazendo. Estou muito satisfeita. E me fala o diferencial de tanto sucesso que a Mabel Magalhães faz, as roupas finas de festa e tudo mais. Olha, na verdade, a Mabel, ela realmente preocupa com a qualidade do produto, com o bordado diferenciado, com o material muito bom também que a gente trabalha. Realmente é um design próprio da Mabel, entendeu? São realmente tendências que a gente segue, mas tudo com o estilo próprio que a Mabel tem. Giorgiana, a Bárbara Bela faz sucesso aqui em Vitória, a Marta é exclusiva, né? E a gente queria saber um pouquinho, porque essa marca é que dá para usar de jovem até mais velho, né? Uma marca para a família. É, uma marca assim, que ela tem 37 anos de mercado e a gente faz essa linha toda de festa, mas a gente tenta atingir uma festa, assim, fazer uma coleção bem variada, que vai de uma menina de 15 anos até a mãe da noiva, de vez em quando a avó da noiva a gente consegue atingir, assim, vestir essa mulher. Então é uma marca que tende, assim, desde o coquetel até uma biê, uma festa super noite, né? As madrinhas e as meninadas, balada, 15 anos. Os Claudinhos querem saber primeiro por que esse nome é apartamento 03. É, Gisela, eu comecei a fazer algumas coisas especiais para algumas amigas, e aí elas iam a festas, alguém perguntava o nome, quem fez, e começaram a dar o telefone lá de casa. E aí, falar, aí, eu queria ir no apartamento 03, queria ver o que que tem. E aí eu achei que era bacana, era um nome bom para não usar Luiz Cláudio e guardar um pouco para o lado mais conceito, sabe? E usar isso para o lado comercial. Nosso forte é festa. Eu gosto de chamar de roupa especial, assim, porque nem sempre ela tem o apelo do bordado ou do decote. A gente trabalha com tecidos, com fibras naturais, a roupa é toda coenizada, é toda muito bem feita, a gente cuida muito bem disso. E o desfile que a gente vai ver hoje é um preview do próximo verão. Vitorina, você está arrebentando em Salvador, seus vestidos, suas roupas são sucesso, né? Fala um pouquinho dessa coleção para a gente, que você vai mostrar hoje aqui na Passarela. Essa coleção, na verdade, é o inverno, né? É uma coleção que fala sobre o amor, intitulada Te Amo. A gente tem a Top Debora Miller, ilustrando a campanha da coleção. E é uma coleção que tem linhas fortes, mas tem toda uma suavidade, a suavidade do amor, duas leituras do amor, vamos dizer assim. E esse ano você começa no São Paulo, você estreia no São Paulo Fashion Week, né? Exatamente, agora em junho já, daqui a um mês, o meu desfile dia 15, a estreia no São Paulo Fashion Week. Vamos ver o que acontece, verão 2013. Tícia, a Duit entrou também para essa causa tão nobre, né? Que vai ajudar tantas crianças que precisam desse apoio da sociedade capixaba. É, na verdade, a Marta nos convidou, fiquei super honrada por estar participando do evento dela, que tudo que ela faz, coloca as mãos, né? É um sucesso. E essa oportunidade que está dando para a gente, a gente só tem pouco tempo de loja, até mostrando nossas peças, está desfilando. E ser essa causa tão nobre, na verdade, minha avó também já apoiava sempre. É uma continuidade que a gente está dando para esse trabalho tão bonito que é. Ellen, como surgiu a sua marca? Surgiu, assim, dessa vontade, dessa necessidade de juntar a sustentabilidade, a moda, a distribuição de renda. E isso tudo misturado é ecoar. Wagner, você como arquiteto, renomado já em Salvador, depois de seis anos de Casa Cor, você veio prestigiar agora a sua terra, né? Foi. Eu tive, assim, a honra e o privilégio de ser convidado pela Rita Tristão, que é a dona da franquia aqui de Vitória. E nós fizemos seis participações lá em Salvador, já estamos atuando no mercado lá há 12 anos. Das seis, nós tivemos três prêmios. E vai ser um prazer enorme, vai ser do lado da casa que eu morei, a vida toda é uma constante sodré. E queria convidar todo mundo para participar, porque é um evento muito bonito e mostra todo o talento capixaba no mercado de decoração e arquitetura. E você já sabe qual o ambiente que você vai fazer? Sei, vai ser o living do apartamento 1, são dois livros, a gente vai assinar o living do primeiro apartamento, que reflete o apartamento que a construtora vai fazer lá. Então eles tentaram ser os mais fiéis possíveis, possível na realização da planta, como se fosse um grande decorado. Usar o talento dos melhores arquitetos aqui de Vitória para apresentar ao público que poderá ser construído naquele terreno. No próximo bloco, você vai ver no quadro Momento Médio uma entrevista com o doutor Getúlio Camporez. Não saia daí, voltamos já. Tchau. 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 O que é isso?